Olá pessoal, eu sou Maria do canal Terapia com Plantas. Primeiramente eu queria mandar um beijo carinhoso a todos os inscritos, dizer que eu estou muito feliz que o canal está crescendo. Mandar um beijo gigante pessoal do meu grupo, pessoal do WhatsApp, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, tá? Pessoal, muitíssimo obrigado, meus alunos da consultoria, muitíssimo obrigado. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que já está aqui no canal, aquele abraço carinhoso. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Pessoal, hoje eu queria mostrar para vocês, apresentar para vocês, estou fazendo uma série dos meus calados, tá? Então, hoje eu queria apresentar para vocês esse híbrido maravilhoso, tá? Que é um híbrido do calado debutante, olha aí. E eu quero falar as características dele para você, tá? A folha dele é uma folha comprida, ele não é um calado que vai ficar gigante igual os demais calados, igual os calados nativos e os outros híbridos que são feitos dos calados nativos. Ele é um híbrido de porte pequeno, muito parecido com o red, tá? Mas a folha dele é mais lisa e ele tem esse verde maravilhoso, as nervuras dele são todas verdes, um verde bem forte mesmo, com branco, tá? E aqui no miolinho aqui ele tem um leve vermelhado, bem aqui no miolinho, aqui eu encontro a haste dele aqui, tem um leve vermelhado aqui no miolinho dele, tá? Esse calado aqui eu adquiri ele recentemente, por isso que ele está com pouca folha, é o que eu falei para vocês no vídeo anterior. Não adianta vocês adquirirem o calado e querem que ele já dá aquele tanto, já desenvolva aquele tanto de folha para vocês. Eu adquiri ele recentemente, tá? E por isso ele está apenas com essas folhas, essas folhas germinaram aqui na minha casa, porque as folhas que vieram nele, elas secaram quando chegou aqui. E ele, essas três folhas aqui, ó, foram folha que nasceram e aqui vem mais folha, tá? Aqui ó, vem mais uma haste aqui e vem mais folha. E as características dele, ele tem essa nervura, como eu falei para vocês, ele tem um leve rosado quando você deixa ele no sol, tá? Ele dá esse leve rosado na folha aqui, tá? É uma planta de porte pequeno, portanto não precisa de você plantar ele, cultivar ele no vaso tão gigante. Você pode plantar ele no vaso pequeno, igual está aqui. Eu vou esperar ele nesse vaso aqui, ano que vem eu vou estar, quando ele vai entrar na dormência, ano que vem, no inverno, eu vou estar guardando e fazendo replantir, trazendo para vocês o resultado. Guarda bastante na memória aí, ó, três folhinhas. Vocês vão ver o resultado dele o próximo ano, que eu estarei fazendo outro vídeo, assim que os bulbos dele germinar. Porque ele é uma planta nova, ele ainda está bebê ainda, ele é uma plantinha muito nova, então ele ainda não desenvolveu direito. Vou falar para vocês o substrato que eu plantei esse caládeo. Ele foi plantado no substrato de suculento, tá? Por quê? Porque eu não tinha ainda prática com ele, tá? O que eu fiz com esse caládeo pequeno, eu resolvi não arriscar. Então, como eu tinha o substrato de suculento, eu fiz o replantir dele no substrato de suculento. Qual que é o substrato que eu uso nas minhas suculentas? É areia com humus de minhoca, tá? Então, ele está na areia aqui pura com humus de minhoca. Já cheguei aqui, já fui plantando ele, como nós estamos no final da primavera, início do verão, ele secou as folhas que vieram e agora ele desenvolveu essas três folhas aí, ó, com esse verde maravilhoso. E no eu colocar ele no sol, que ele está na mesma quantidade de sol do red, que eu falei no vídeo inicial para vocês, ele deu essa coloração rosada aí na folha, tá? Essa planta é uma planta que ela não suporta substrato encharcado, mas ela também não suporta substrato seco demais, tá? Ah, e eu esqueci de falar para vocês. Os calários amam chuva. Se chover na sua cidade, tá? Pega ele, se ele estiver dentro de uma varanda, e leva e coloca o vaso na chuva. Eles adoram a água da chuva, porque a água da chuva tem nitrogênio. E plantas de folhagem, elas necessitam do nitrogênio para poder estar propagando as folhas. Então, automaticamente, depois que a chuva cessar, a não ser que seja chuva demais, se for chuva demais, você não deixa que ele pode vir a melar. E a claridade também, porque de repente a sua cidade está chovendo, e o local que você vai colocar aí para pegar essa chuva é um local abafado. É um corredor abafado, é um local abafado. Aí você vai perder o seu calado, vai falar, ah, eu vi lá na marinha que ela mandou colocar na chuva. Não, é na chuva no local ventilado, local aberto. Você vai levar lá para o quintal, para o local aberto, vai colocar a planta lá e deixar. Mas se você ver que ela já começou a sentir, folha já começou a melar, você remove ele da chuva e leva para o local coberto, tá? Espera a chuva passar e volta com ele para o sol. Só que o que acontece com os calados? Os calados, ele tem um problema muito sério com ele. Se na sua cidade chover muitos dias e ele ficar sem sol, quando o sol começa a nascer de novo, quando começa a pegar sol nele, ele tem uma queima nas folhas. Isso é normal. É por conta que ele ficou sem sol o tempo da chuva, e na hora que vem a chuva, a chuva começa a queimar aquelas folhas que ficaram um tempo, ou que nasceram na época, que brotaram, que germinaram na época da chuva. Ela vai ter queima nessas folhas, tá? Então, o que acontece? Aí você vai ter que fazer adaptação. Se ficar muitos dias de chuva, você volta a fazer adaptação dele no sol, não vai deixar ele lá na chuva e o sol vir, o sol vai torrar ele. Ou tirar ele lá de dentro de casa e tacar ele lá no sol, que o sol vai torrar ele, tá? Então, você remove ele para dentro após a chuva, espera um tempo e começa a adaptação ao sol. Principalmente esses mini aqui. Eles não suportam sol muito quente. O sol muito quente, resseca as folhas deles, hidrata, e ele fica com pouca quantidade de folha, tá? E ele no ambiente adequado, com a claridade adequada e a régua adequada, ele vai encher o vaso para você. Eu vou estar trazendo o resultado desse replantio. Não vou trocar o substrato, vai ficar nesse substrato. Ano que vem eu vou só vir e fazer a adubação, quando ele começar a germinar e trazer o resultado para vocês. Então, fique atento nos vídeos aí, que eu vou estar trazendo o resultado para vocês. Mas, o que vocês já sabem, é um híbrido. Os híbridos, existem uns híbridos que são mais resistentes e existem uns híbridos que são mais chatos, que são mais sensíveis, tá? Automaticamente, eles fazem o cruzamento das plantas para deixar a planta um pouco mais forte. Mas, costuma, algumas espécies, elas ficam um pouco mais sensíveis e elas não resistem tanto, igual a matriz, tá? Então, quando a planta for híbrida, você tem que ter uma certa cautela com ela para você não perder ela, principalmente se você... Se essa planta custou caro, né? Esses híbridos que são caros. Então, pessoal, a rega para ele é uma rega regular, tá? Para não ter encharcamento e não ter o substrato seco. Esse substrato não pode secar, mas ele também não pode ficar encharcado. Mari, então, como que eu faço para o substrato não ficar encharcado? Você não esquece de colocar o dreno no fundo do vaso. Um dedo de dreno, se for um vaso pequeno igual esse, como eu falei nos vídeos anteriores e volto a repetir, os calados pequenos podem ser plantados em vasos pequenos. Quando ele chega na sua casa, esse aqui, como eu já comprei ele desse tamanho, eu plantei ele nesse vaso. Mas se ele tivesse vindo pequeno, eu teria plantado no pote 11 e depois transplantado para cá. Mas como ele já veio com folha e a gente está na primavera, eu risquei em colocar nesse vaso grande. Então, o que você faz? Plante o seu calado no vaso pequeno e depois você transfere ele para um vaso maior, tá? Ele não é considerado um calado mínimo, mas ele é menor do que os calados normal, porque existe o calado mínimo mesmo, tá? Ele também tem a folha verdinha, igual esse aqui, só que a folha é mais arredondada. A propagação dele é através da divisão de tolceira ou os bulbos. Você vai tirar os bulbos e fazer o replantio em outro vaso, tá? E depois passar para um vaso maior, tá? Ele é uma planta que ele não pode ser cultivado dentro de casa também, desde que fique próximo a uma janela que pegue sol, pessoal. Ele precisa de sol, tá? Três horas mínimas de sol aqui no seu estado aí, três horas mínimas, tá? Se você conseguir umas duas horas, se você morar num estado muito quente, ele consegue sim, você consegue cultivar ele sim com duas horas de sol, tá? Sol direto, pegando em cima dele. Ele precisa desse sol, ele precisa, ele necessita dessa claridade, senão você não vai ter sucesso. O meu está pegando três horas desse sol da tarde, tá? Sol da tarde. Ele fica na escada aqui junto com o red, pegando as três horas do sol da tarde, tá? Então, você coloca ele no sol da manhã, se você morar num estado muito quente, se você morar num estado que tem um clima menos, você coloca ele no sol da manhã, ele pode pegar umas quatro horas, tá? Num estado muito quente também, umas três horas de sol da manhã, ou duas horas de sol da tarde, ou umas três horas de sol da tarde, desde que ele esteja, esse sol seja um sol filtrado pra ele, tá? Se for um estado muito quente, umas três horas, mas desde que esse sol seja um sol filtrado. Senão você vai torrar a folha do bichinho, tá? E ele não vai te proporcionar a quantidade de folha que você precisa, que ele te proporcione pra poder ficar um resultado satisfatório em um vaso desse, tá? E eu vou estar trazendo o resultado pra vocês ano que vem, desse replantio dele que eu fiz, que ele veio no vaso pequenininho, e eu transplantei pra esse vaso maior, tá? A propagação eu já falei, a poda, a poda de limpeza, remover as folhas que foram secando, você vem com a tesourinha, porque como eu falei e volto a repetir, planta que tá secando folha, ela não vai propagar nada, então não tem o porquê de você ficar mantendo a folha na planta. Vem, remove ela com a tesourinha, retira tudo. A claridade eu já falei, substrato eu já falei, adubação dele já falei também no final do inverno, com adubo à base de nitrogênio, tá? Ou uma torta de mamona, ou um adubo que você já tem costume de usar aí nos seus calados, tá? Nos calados comuns, você pode usar nesse calado aqui também, que não tem nada a ver, tá? Então, pessoal, ó, espero que eu não tenha deixado dúvida, se tiver deixado dúvida, eu peço que deixe nos comentários, que eu terei o maior prazer em responder. Vai aqui o meu abraço carinhoso, não deixe de seguir os vídeos pra vocês verem o resultado. Eu gosto de fazer assim, pessoal, eu gosto de trazer o resultado dos meus replantios pra vocês, pra vocês verem que eu tenho sucesso com o meu replantio, tá? Que eu sei o que eu tô falando. Então, que eu tenho sucesso com o meu replantio, que eu tenho sucesso com o meu cultivo. Nem é com replantio, é com cultivo. Porque com a claridade correta, com a rega correta, com o substrato correto, você não vai ter problema com suas plantas. Nem com... Eu tô com um monte de gente me chamando, um monte de aluno com calado, cheio de coxonilha aqui atrás, tá? Gente, coxonilha é falta de claridade adequada pra planta, tá? Coxonilha de raiz é excesso de rega ou falta dela, tá? O excesso da rega faz o coxonilha, a falta da rega faz a propagação da coxonilha da mesma forma. Então, se você der sua planta a rega correta, com a claridade correta, com o substrato correto, você não vai ter problema com sua planta, tá? Alunos, presta bastante atenção nesse vídeo. Você que está aí perdendo seu calado, tá? Presta bastante atenção nas dicas que eu dei aqui. Assiste o vídeo duas vezes se for preciso, tá? Pra vocês não perder o calado de vocês. Chegou o bubo de vocês pelo correio lá que vocês comprou. Quer plantar? Pote pequeno. Não vai me tacar a bichinha no pote grande, bichinha no pote grande. Pega um pote pequeno e coloca ela, a batatinha lá. Na hora que aquela batatinha surgir, as primeiras folhinhas, você espera. O primeiro ano você deixa ela no potinho pequenininho. O segundo ano você passa ela pro pote maior. Essa daqui eu já falei pra vocês. Plantei no pote maior, porque já vem com folha grande assim pra mim, ó, tá? E as folhas que vieram, elas sentiram na minha casa, porque saiu de uma estufa de um lugar fechado. Elas morreram e essas três folhas aqui são folhas que germinaram aqui na minha casa, no sol. Por isso que tem esse tom rosado aqui, ó, na folha, ó. Tá? Por conta do sol. Porque se ele não pegar sol, esse som rosado aqui não aparece, tá? Ele fica só o verde com o branco aqui e ele fica o verde esbotado. Quanto mais sol você tem, ele tem mais colorido e ele vai ficar. Só que o sol na quantidade certa, né? Você pôr a planta no sol e deixar torrar ou tirar ela do sol, porque você acha que a planta não tá desenvolvendo. Às vezes você colocar a planta no sol, você acha que a planta não tá desenvolvendo, porque você tirou ela da sombra e levou ela direto pro sol. Essa planta vai ver queima, tá? A adaptação, você tem que fazer a adaptação. Aqui eu cheguei com ele, fiz a adaptação primeiro e mesmo eu fazendo a adaptação, as folhas que vieram, sentiram, eu tive que tirar, retirar elas. Pra essas folhas novas, essas folhas novas nasceram aqui, germinaram aqui na minha casa. Tá? Ela fica na escada aqui no fundo. Então o que acontece? Você tem que fazer a adaptação. Fez a adaptação, você vai ver a quantidade de sol que essa planta precisa. Mas não vai querer me cultivar calate com uma hora de sol ou em luz difusa, luz indireta, que ele vai encher de colchonilha. O calado, ele precisa de luz direta em cima dele, tá? Mas a luz tem que ser a quantidade correta, tá? E se você for cultivar dentro de casa, aproxima ele o máximo de uma janela ou de uma porta, onde essa porta pegue sol. Não adianta ser uma porta só clara, não. Essa porta tem que ter incidência de sol nela. O sol tem que pegar na porta e refletir os raios em cima dele pra você ter sucesso. mesmo assim você não vai ter tanto sucesso com o calado cultivado dentro de uma casa se ele não tiver pegando essa quantidade de sol correta, tá? Mesmo você proporcionando a claridade, ele não vai ter. Ele vai estiolar. Isso aqui vai ficar gigante e a folha vai ficar lá na ponta e vai ficar aquelas folhas gigantes, mas porém com a haste dobrando pra baixo, tá? Aquela haste mole, sensível, que você não pode nem encostar. Não fica essas hastes aqui, ó. As hastes, assim, ó, resistentes, não. Ele fica uma haste mole. E dá uma ou duas folhas e não sai disso, tá? Agora ele com a claridade certa, ele te dá uma quantidade de folha exuberante igual esse aqui. Igual eu falei no vídeo anterior. E olha aqui, não tem dois meses. Aliás, não tem um mês que eu peguei ele, entendeu? Ele já me deu essas três folhas e vem mais aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Isso aqui não tem. Não tem um mês que eu peguei ele. Porque eu comprei ele agora, nas vésperas do Natal, que eu fui fazer compra de presente pros meus netos. E na loja lá tinha e eu peguei ele, tá? A loja que eu entrei lá com o meu esposo tinha e eu peguei ele. Então foi nas vésperas. Ele não tem nem um mês que ele tá aqui em casa e já nasceu essas três folhas, tá? Então, ó, pessoal, espero que eu não tenha deixado dúvida. Se eu tiver dúvida, peço que deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Vai aqui o meu abraço carinhoso a todos, tá? Um beijo gigante. Novamente, a consultoria, pessoal, esqueci de falar da consultoria. A consultoria, ela abrange toda a área da jardinagem. Você que tem dúvida, que tem dúvida em qualquer cultivo, de qualquer planta, tá? Suculenta, a folhagem, me chama lá. A consultoria, ela abrange a área de jardinagem. Se você tiver com dúvida em projetos de jardim, alguma coisa, me chama lá no WhatsApp aqui embaixo, aqui, ó. E os vídeos dos calais estarão todos aqui embaixo, tá? Clica aqui na descrição aqui e vai acompanhando os vídeos do calais pra vocês verem essas maravilhas aqui que embelezam os nossos dias, tá? Ilumina o clima da sua casa, tá? Um beijo gigante a todos, pessoal. Até o próximo vídeo. E ilumina a sua vida também. Cuidado que é uma planta venenosa, tá? Não deixa perto de criança nem perto de animais. E se você manusear ela, após manusear, ou diluva ou lave a mão. Um beijo gigante. Após uma chuvinha, olha o resultado. As folhas deles, se você observar, elas são mais estreitas e mais pontudas do que o debutante. O debutante é a folha mais arredondada, tá? Quem já tem a experiência mesmo em caládio, vai ver a diferença entre os dois. Quem não tem, vai ficar meio confuso. Mas olha aí, ó. E aí, olha o tom rosado ou vermelhado, depende do look. Aqui tá mais vermelhado com verde e aqui tá mais rosado. No branco ele está mais rosado. Ou seja, eu acredito que é porque o vermelho em cima do branco, aí o tom fica mais claro mesmo. Aqui, como ele tá em cima do verde, ele ficou mais vermelhado, tá? Acredito que seja isso. Aí, ó. Após uma chuva, olha que resultado. Ele com um pouquinho de folha daquele que vocês viram. Isso aqui, pessoal, não tem dois meses que ele está comigo, tá? Então, aí, ó. Não precisa de ter pressa também, ele ficar um processo demorado. Não precisa de ter pressa porque ele é uma planta que, tá? O crescimento dele é lento mesmo. E ele, daqui a pouco, ele tá perto de entrar em dormência, eu estarei fazendo o vídeo, trazendo pra vocês, mostrando o replantio, como se faz um replantio de um calado. Eu vou estar usando os bulbos dele ou de algum outro calado. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajudem, tá? Vocês. Um beijo gigante a todos. Um beijo gigante a todos.